Olá a todos, sou Flávia Ribeiro, técnica de exercício físico da Câmara Municipal de Viseu, e instrutora de Yoga. Eu mantenho-me ativa em casa, espero que vocês também se mantenham ativos em vossa casa. Eu fico ativa em casa é uma das formas que vocês nos podem seguir. Também nos podem seguir no Youtube, no Viseu Ativo. Portanto, todos os dias 30 minutos de exercício físico para se manterem mais ativos. Isto é uma recomendação da Direção-Geral de Saúde. Nós ajudamos com 15 minutos de manhã às 10 e 15 minutos à tarde às 18 horas. Portanto, acompanhem-nos. A minha proposta hoje é manterem-se ativos no vosso sofá. Sim, é possível. É possível estarmos a ver televisão e manterem-nos ativos. Então, para hoje, a única coisa que vocês precisam é do vosso sofá, de uma ou duas almofadas e da nossa garrafa de água, se for preciso. Vou deixá-la aqui. Então, vamos recostar no nosso sofá. Eu vou utilizar as duas almofadas, sou mais baixinha, para ficar bem, bem cómoda e quero que vocês façam o mesmo. E vamos encostar no nosso sofá da forma mais cómoda possível. Vamos começar a respiração e vamos inspirar, encher a barriga, as costelas e o peito com ar. E ao expirar, o ar sai do peito, das costelas e por fim da barriga. Mais uma vez, inspira, barriga, costelas, peito, expira, sai do peito, das costelas e por fim da barriga. E vamos fazer esta respiração na porção de um para dois. Ou seja, se utilizarmos quatro segundos para inspirar, utilizamos oito segundos para expirar. Se utilizarmos seis segundos para inspirar, utilizamos doze para expirar. Então, agora, façam a contagem que vos for mais confortável. Fechem os olhos e façam duas ou três respirações. Fechem os olhos e façam duas ou três respirações. A próxima é a inspiração, podem então abrir os olhos e expirar suave e calmamente. Isto é uma respiração para tomarmos consciência do nosso corpo. A próxima respiração é para começarmos a trabalhar os nossos abdominais. Então vamos utilizar agora só a barriga e vamos inspirar, encher a barriga com ar, expirar e tirar o ar da barriga. O mais rápido que conseguirem. Então vamos encher e tirar. Inspira, expira. E vamos fazer isto rápido. Se começarem a ficar tontos, façam uma inspiração profunda. Expirem suave e calmamente. E voltamos a repetir. Sintam como os ossos abdominais começam a arquecer. E vamos fazer isto. Vejam como o vosso batimento cardíaco começa a acelerar. Última vez. Fazemos a terceira vez. Inspira forte. E começa. Inspira forte. Inspira suave e calmamente. Já deu para ativar. Vamos então agora inspirar, elevar os braços. Interlaçamos os dedos. Ao expirar, esticamos bala, exige e alonga bem. Inspira e vamos soltar o ar. Mais uma vez. Inspira. Alonga. Expira. E agora vamos começar a passar para a posição mais rapidinhos. Então vamos puxar mais à frente no sofá. Podem deixar ficar lá as almofadas. Não nos vamos encostar agora. Se o vosso sofá for mais alto, aquilo que vocês têm que fazer para que as vossas pernas fiquem mais ou menos com um ângulo de 90 graus, é que vocês coloquem por baixo um rio de arroz em cada pé. Eu estou numa posição no meu sofá que me é confortável. Vocês têm que ajeitar a vossa posição. Se o vosso sofá for mais baixinho, então cheguem os pés um bocadinho mais para a frente. Para quem quiser ir um bocadinho mais além e sentir confortável, podem então esticar as pernas. Eu vou dando várias opções durante a aula, com as pernas esticadas e com as pernas flexidas. Começamos todos com as pernas flexidas e vamos inspirar e elevar os braços. Olhamos o céu e agora afastem os braços. Abram bem o peito. E ao expirar vamos lá em baixo. Nesta posição deixem os braços bem relaxados, a cabeça bem relaxada. Estamos a começar a aquecer a nossa coluna. Inspira, sobe. Abre bem o peito. Afastando os braços. Inspira e baixa. Mais uma vez. Inspira e sobe. Olhe ao céu. Afasta os braços. Abrindo bem o peito. Inspira e baixa. Desenrola e desenrola. 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 Vamos começar por mobilizar aqui algumas articulações. Então começamos pelos nossos braços, pelas nossas mãos. Vamos aquecer os pulsos. Rodando os pulsos para um lado e para o outro. Podem fazer isto enquanto estão a ver com a visão. Vamos abrir e fechar os dedos. Enquanto fazemos isto, vamos afastar agora os nossos braços. E continuamos a afastar e a juntar os dedos. E vamos levantar a perna direita. Trabalhamos um bocadinho a nossa coordenação e vamos baixar e levantar o pé. Fazemos o mesmo com o outro. Perna esquerda. Levanta. Baixa e sobe o pé. Sintam como os vossos braços já começam a aquecer. Baixa a perna. E vamos elevar os braços, mantendo sempre, abrir e fechar os dedos. Os vossos ombros estão a aquecer. Vamos baixar a hora de frente. E relaxa. Mudamos os ombros. Inspira, sobe. Inspira e baixa lá atrás. Inspira, sobe. Inspira, para trás. Fazemos ao contrário. Inspira, sobe por trás. Inspira e vem para a frente. Inspira e subimos os braços. Olha o céu. Afasta os braços. Abre bem o peito. Mobiliza bem as costas. Sinta os músculos das costas a trabalhar. Expira e vamos lá embaixo. Relaxa. Encerrou a coluna. Encerrou a coluna. E vamos começar aqui na nossa cabeça. Vamos deixar aqui a cabeça para o lado. e para o outro. Inspira, sobe. Inspira, baixa. Inspira, sobe. Inspira, baixa. Inspira, sobe. E agora baixamos à frente. Vamos do queixo ao peito. Aproximar o queixo do peito. Inspira, vamos colar o teto. Inspira e trazemos novamente o queixo para a junta do peito. Sinta o trabalho que estão a fazer nas costas. Mais uma vez. Inspira, sobe. Inspira, baixa. Inspira, voltamos à nossa posição dentro. Ao expirar, vamos recusar a cabeça. Olhar para o lado direito. Inspira, volta ao meio. Expira, olha ao lado esquerdo. Inspira, meio. Expira, lado direito. Inspira, meio. Expira, lado esquerdo. Inspira, voltamos ao meio. Inspira, aproximamos o queixo do peito. Nesta posição, inspiramos. Ao expirar, mantendo a cabeça para baixo, o queixo junto do peito, vamos olhar para o lado direito. Inspira, bem ao meio. Expira, lado esquerdo. Inspira, meio. Expira, lado esquerdo. Direito, desculpa. Inspira, meio. Expira, esquerdo. Inspira, meio. E sobe a cabeça. Subimos os ombros novamente. Expira e relaxa. Agora vamos apoiar o nosso braço direito no nosso sofá e vamos levantar o braço esquerdo. Inspira, sobe. Expira e vamos ao lado. Inspira, sobe. Expira, baixo. Fazemos o mesmo para o outro lado. Inspira, sobe. Expira e baixo. Mais uma vez para cada lado. Agora vamos esticar a nossa cana direita lá à frente. Vamos inspirar e subir os dois braços. Olhamos o céu, afasta os braços. Ao expirar, vamos aproximar-nos do pé. Inspira só. Afasta os braços, olha o céu, afasta os braços, troca a perna. Expira e baixa. Expira e baixa. Expira e baixa. Afastamos agora as vossas pernas. Ajeita isso no vosso sofá. Agora aqui, quem não conseguir chegar com as mãos ao chão, pode utilizar a vossa garrafa de água para ficar em uma posição mais alta com a garrafa em pé, para ficar em uma posição mais baixa com a garrafa deitada. Para quem não precisa, então pode colocar as duas mãos no chão. Vamos inspirar e levar os braços. Olhamos o céu, afasta-me. Expira e desce tudo até cá abaixo. Deixamos as mãos à largura dos ombros. Fixamos o nosso olhar entre as mãos. Vamos inspirar e subir o braço direito e olhar lá em cima. Expira e baixa. Inspira e fazemos com o esquerdo. Expira e baixa. Trazemos as mãos, os braços para junto das orelhas. Inspirando, subimos direto. E expira e baixa. Mantendo esta posição, vamos colocar a nossa mão direta, esquerda, no joelho, contrário. E com a outra mão, vamos tentar alcançar o nosso sofá lá atrás. Portanto, vamos aqui inspirar. E ao expirar, vamos rodar, torcer e tentar aproximar a mão do nosso sofá. Fazemos aqui alguma pressão no nosso joelho para conseguirmos ir mais alas. Olhem lá para trás. Inspira e refeça. Fazemos igual para o outro lado. Inspira. Inspira. Respira e regressa. Fácil e é possível nos mantermos ativos no nosso sofá. Mantemos agora as pernas esticadas. Para quem for difícil, pode manter as pernas ligeiramente seletivas. Para quem conseguir e for confortável, perninhas esticadas. Vamos então inspirar e elevar os braços. Olhar o teto. Afasta os braços. Abre bem o peito. Inspira e vamos deixar ir tudo até lá em nós. A nossa mão esquerda vai agarrar o pé direito. E ao invés de inspirar, puxar a mão direita lá para cima. Olhe ao teto. Agora vamos deixar aqui desta mão sobre as costas. Lá atrás. Inspira, sobe. Expira, regressa. Fazemos o mesmo para o outro lado. Mão esquerda. Agarra o pé. Contrário. Inspira, sobe. Olhe ao teto. Expira, deixa cair o braço nas costas. Inspira, sobe. Inspira e baixa. Vamos subir, zanarim, desenrola a gluna. A cabeça é a última coisa ao contato. Espero que tenham percebido que é possível se manterem ativos no vosso sofá. Sim? Vamos só fazer um último exercício. Vamos afastar as pernas. E agora vamos deixar cair este joelho sobre o chão e apoiar o peito do pé. Nesta posição, se alguém tiver dificuldade, o sofá for mais alto, já sabe. Ponham só aqui um quilo de arroz, um saco de arroz por baixo. E agora nesta posição vamos tentar afastar o máximo que conseguimos. Expira, eleva bem ao máximo. Deve manter as mãos apoiadas no sofá para quem tiver mais dificuldade. Regressa. Fizemos o mesmo para o outro lado. Deixa ir bem lá em frente. Deixa alongar bem o pé. Expira. Se quiserem, podem continuar a ver a vossa televisão. O vosso programa favorito, o vosso filme. E continuam a fazer exercício. E regressa. Vamos voltar então à nossa posição inicial. Bem cómodos. No nosso sofá. Esta é uma posição que vocês não devem adotar muitas vezes durante o vosso dia, que é para se manterem bem ativos. Lembrem-se disso. Sigam-nos nas nossas páginas. Mantenha-se ativo. Mantenha-se saudável. E assim vai-se manter mais feliz. Até breve. Tchau. 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 Tchau.